Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E ó, não esquece de te inscrever, tá? Deixar o teu gostei que é super importante. Hoje está super frio, tá? E aqui estou eu no meu quarto de novo, porque ultimamente só tô fazendo vídeo aqui no meu quarto, né? Mas é porque é assim, tô de repouso, fazendo o máximo que eu consigo. E hoje vim conversar uma coisa com vocês, que é o quê? Ah, não consegui fazer a minha químio. Ah, gente do céu! Não consegui fazer a minha químio. Eu estava indo para a terceira sessão, e aí eu cheguei lá, a enfermeira veio conversar comigo, que não foi liberada a minha químio. Por quê? Vou explicar pra vocês. Eu já cansei de falar aqui, né, que a gente faz o exame de sangue sempre um dia antes da químio. E o que que aconteceu? Aconteceu que o meu nível de neoglobina estava muito baixo. Então, o que isso quer dizer? Que eu estou com uma anemia muito alta. E aí a médica não liberou, então, a minha químio, tá? Eu estou com as minhas desconfianças. Por quê? Porque eu estou me sentindo super bem, sabe? Não tô me sentindo cansada. Não tô... Ontem até deu uma louca, assim, troquei meus armários da cozinha de lugar. Claro, a mãe estava me ajudando, né? Mas troquei meus armários da cozinha de lugar, limpei os armários. E, assim, fiquei super bem. Não senti absolutamente nada, nada. Nem tipo de cansaço, nada. Então, eu não sei. E que nem eu disse pra mãe, eu estou com desconfiança que elas devem ter trocado meu exame. Porque de frescura, né? Porque, assim, não é... É sério. Não tô me sentindo cansada. Não tô sentindo nada. Até ontem daí a gente fez bastante, assim, uma comida mais reforçada, sabe? E não sei. Não sei, não sei, não sei. Então, o que vai acontecer agora, tá? Eu vou ter que fazer bolsas de sangue, né? Pra elevar, então, o meu nível da hemoglobina. E daí eu faço... Um dia eu faço a bolsa de sangue, no outro eu já posso fazer a químio, tá? Já vai estar liberado. Então, é isso que vai acontecer aqui nos próximos dias. Vou lá, vou fazer a bolsa de sangue. E já vou fazer a químio, então, no outro dia. É muito frustrante? É muito frustrante. Por quê? Porque parece que tu tá regredindo, sabe? Pô, já tava tudo certinho. Vou fazer tal dia, tal dia faço isso. Sabe assim? Tá tudo cronometrado na tua cabeça e daqui a pouco não dá. Então, acaba frustrando, sabe? Acaba ficando meio desanimado. Mas, por outro lado, que nem eu disse pra mãe. Ai, eu queria fazer essa limpeza aqui em casa. Graças a Deus, tô me sentindo bem. E então, tô conseguindo fazer. Claro, muito devagarinho, né, gente? Que nem eu disse pra mãe. Outro, eu cheguei, dormi, depois levantei, limpei um pouquinho do armário, depois, sabe? Sim, é tudo no meu tempo. Tudo no meu tempo. Então, que nem eu disse, hoje eu queria dar uma limpadinha no banheiro. Acordei bem, graças a Deus. Tomei café e consegui levantar, aquela coisa toda, sabe? Não tá assim... Não sei, eu tô achando estranho ter dado, assim, um nível tão alto. Porque eu não tô me sentindo cansada. Não tô me sentindo... Eu tô bem. Literalmente, eu tô bem. Graças a Deus. Então, mas, né? Se precisa fazer todo esse processo, vamos fazer. Vai ficar tudo, assim, um pouco um em cima do outro. Mas, vamos fazer. Então, agora, os próximos dias aí eu vou fazer, eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, basicamente, é isso que tá acontecendo. Claro, esse mês, que nem eu disse, eu tava conversando com a mãe. Esse mês, eu tive as febres, né? Que nem eu falei pra vocês. Eu peguei aquele gripão. Então, claro, isso deve ter, com certeza, contribuído, né? Pra essa anemia muito alta. Porque, até poucos dias, eu ainda tava tomando xarope, né? O remédio da tosse, que eu tava com bastante tosse. Então, daí, eu tava tomando o xarope, tava tomando remédio pra gripe, enfim. Eu tive bastante febre. Então, claro que isso contribuiu. Eu tive, esse mês, alguns episódios bem frequentes com aquele sangramento. Eu sei que isso ajuda também. Então, parando pra olhar, foi um mês bem difícil, né? A questão, assim, de eu tive mais tempos de febre do que eu tive na primeira vez. Eu fiquei, acho que, uns 5 dias direto com febre. E o sangramento, né? Eu tive um pouco a mais do que eu costumo ter. E a questão da gripe, né? Que daí eu fiquei com essa gripe. Mas eu fiz bastante repouso também. Mas, enfim, né? Tá tudo nas mãos de Deus, ele sabe. Ele está no controle de todas as coisas. E é o que importa, né? Então, agora, vamos esperar as próximas. Porque, né? Pra ver se dá um up aí, se melhora a situação. Agora, o mês que vem, eu tenho o aniversário aquele pra vocês. Até ontem a gente deu uma saídinha, mas a gente não achou nada de interessante, assim, né? Que, como é um aninho, daí a... Ela, a Bramando Patrick colocou ali algumas sugestões, né? De presente. Ela quer que sejam uns brinquedos mais educativos, assim. Então, é um pouquinho mais difícil, né? De achar. Que nem hoje a gente foi. E a Alice já viu a cozinha. Que a Alice, ela tá assim, ó. Louca por uma cozinha. Aí, eu disse pra ela, tá bom? Então, vamos comprar uma cozinha. Só que, assim, lembra que a mãe não tem a penteadeira, né? Então, tu prefere a cozinha ou a penteadeira dela fica. Pois é, mãe. Não sei da jeito que tu tem que te decidir de uma vez pra gente conseguir dar um jeito aí, né? Do que a gente vai fazer. Então, graças a Deus, eu tô conseguindo fazer tudo que eu preciso fazer. Tá tudo certo, né? Só que, infelizmente, eu não pude fazer a minha química no dia que tava programada. Vai ficar aí nos dias do mês pra frente. Eu vou ter que fazer os bolsos de sangue. E é basicamente isso. Infelizmente, mas eu tô me sentindo bem agora. Graças a Deus. Passou toda a gripe. Até ontem eu tive bastante tosse. Porque foi assim. Fui eu que peguei a gripe. Aí, depois, a Fernanda começou com febre e bastante tosse também. Tô de garganta até ela reclamou. E aí, depois, agora, por último, tá a Alice. A Alice tá com febre. Tá com bastante tosse. Só que a Alice tem muita secreção, sabe? O nariz escorrendo bastante. Então, geralmente, quando ela fica com gripada, assim, acontece isso. Então, que nem eu disse. Ó, vamos fazer uma nebulização pra já ir fluxando, né? Pra gente... E aí, já vamos medicando. E aí, a Fernanda teve a dor de garganta, bastante tosse. Mas agora, ela disse que voltou a dor de garganta. Ela disse que tá reclamando até pra comer. Então, já vou ver também alguma coisa pra ela. Vamos ver se a gente mata algum médico, alguma coisa. Pra já levar ela pra ir vendo a questão, né? E eu tinha passado a tal da gripe. Não tive mais febre, não tive mais nada. E essa noite comecei com tosse, tosse, tosse. Não sei se é porque daí a Alice tava aqui comigo na cama. Porque eram umas quatro horas da manhã. Ela acordou. E eu tinha que sair às seis pra ir fazer a quimio, né? Porque é cada vez... É tipo um encaixe, né? Então, um dia é de tarde, um dia é de manhã. Nunca é o mesmo horário. Aí, essa era pra ser às sete horas da manhã de novo. Que nem foi a primeira. Aí, era quatro horas. A Alice acordou com febre, febre. Aí, eu disse... Ai, meu Deus. Daí, o Patrick levantou, deu um banho nela. Aí, a gente conseguiu conversar. Porque a Fernanda era assim também na idade da Alice. A gente dava o remédio de febre. Ela vomitava tudo, sabe? E aí, então, era sempre aquela coisa. Tinha que dar mais de duas, três, às vezes, quatro vezes até ela sentar, sabe? O remédio. E a Alice é a mesma coisa. A Alice é até pior. Porque a Alice, ela sente o cheiro do remédio. Ela já começa. Já vomita. Eu não sei por que elas têm isso. E aí, agora, disse... Aí, o Patrick conversou com ela, né? Daí, disse... Não, filha. Vamos tomar e tal. Aí, ele conseguiu convencer ela. Daí, ela conseguiu tomar o remédio. Aí, graças a Deus, né? Graças a Deus. Conseguiu. Ela não vomitou. Aí, tá. Ficou tudo certo. Graças a Deus, passou. Daí, essa noite, eu tava muito cansada, né? Porque eu tinha ido às seis horas lá no hospital. Aquela coisa toda. Aí, a mãe disse que era umas quatro horas também. E ela tava um pouco febria. Não tava com febre, né? Mas ela tava a 37 e alguma coisinha. Daí, a mãe disse que ofereceu um pouquinho de coisa pra ela tomar. E aí, a mãe colocou umas gotinhas ali dentro. E ela tomou que nem viu. Aí, disse que já passou também, graças a Deus. Então, é isso, né? É aquela coisa. Um pega uma gripe, depois o outro pega, depois o outro pega. Então, eu acredito que foi isso que contribuiu, né? Pra mim, não conseguir fazer aqui, meu. Porque não tem outra explicação. Só que ela falou que tá tão baixa, minha... Ela não me falou o resultado, tá? Mas ela tava bem preocupada comigo. Até eu tinha que ir lá pra marcar as bolsas, enfim, pra poder fazer. E ela disse, não, pode deixar que eu vou fazer tudo por aqui mesmo. Tu tá bem? Tu tá conseguindo caminhar e tal? Então, eu acredito que deu bem baixo. Porque das problemas químios que eu tinha feito, tinha dado entre 13 e 4. Então, isso é bem... Bem baixo mesmo. Porque o normal é 9 pra cima. Então, 13 e 4 é realmente muito baixo. Então, eu acredito que deu um número mais ou menos assim. E aí... Mas, graças a Deus, tá tudo na mão de Deus, tá tudo certo. Tá? Então, eu só queria dar esse relato pra vocês. Infelizmente, essa aqui não foi adiada. Então, vamos ter que esperar mais aí umas semanas pra mim conseguir fazer. Mas aí, eu mostro pra vocês lá quando eu for fazer as bolsas de sangue, tudo certinho, tá bom? Então, um beijo e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!